A Ponte Internacional Mauá, que liga o Brasil ao Uruguai, pode se tornar o primeiro bem reconhecido como patrimônio cultural pelos países do Mercosul. A gente volta a falar com o repórter Ricardo Carandina, que tem as informações. Carandina. Renata, a avaliação da proposta técnica para o tombamento da Ponte Mauá foi um dos temas da sétima reunião da Comissão do Patrimônio Cultural do Mercosul, que terminou hoje aqui em Brasília. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Estevam Par de Correia, que é diretor do Departamento de Articulação e Fomento do IPHAN. Bem, diretor, qual é o objetivo dessas reuniões da Comissão do Patrimônio Cultural do Mercosul? Boa noite. Boa noite. O objetivo dessas reuniões é justamente trabalhar ações conjuntas de preservação do patrimônio cultural no âmbito do Mercosul. Uma reunião dos países que visa propor e discutir essas ações de preservação do patrimônio. No caso da ponte, o tombamento dessa ponte, ele passou por essa avaliação técnica? Quais são os próximos passos agora? A Comissão Técnica ratifica na instância técnica a proposta de tombamento. Ela avalia todos os pressupostos que são colocados em questão para o efetivo tombamento. E isso é submetido à reunião dos ministros do Mercosul Cultural para sua homologação completa do processo. Além do tombamento da ponte, da avaliação dessa proposta de tombamento da ponte, quais foram os outros temas discutidos nessa sétima reunião? O Brasil, como presidente pro tempore do Mercosul Cultural, propôs no campo do patrimônio cultural a discussão dos itinerários, um projeto para itinerários culturais, desculpa, projetos itinerários culturais nas missões jesuíticas Guarani, Mocho e Tiquitos, no sul do Brasil. E propôs também uma forma de melhorar a proteção dos nossos bens culturais, discutindo a questão do tráfico ilícito desses bens. E essas decisões todas agora são submetidas aos ministros? Neste caso, não chegam ao ponto de decisões, são apenas discussões multilaterais com os países envolvidos, para criar instrumentos que, no caso do tráfico de bens ilícitos, melhore a proteção em todos os países, envolvendo também as próprias polícias e tal, com reconhecimento desses bens mais facilmente. Então, não se trata exatamente de uma decisão a ser encaminhada, mas de uma proposição inicial, assim como no caso do projeto de itinerário cultural, para que o próximo fórum, que é a reunião que vai se realizar já no ano que vem, no primeiro semestre, no Uruguai, que é a próxima presidência pro-têmpore do Mercosul, continue, enfim, abrace esse tema e continue essa discussão para ela evoluir em termos de uma decisão final. Tá bem, obrigado então, diretor. E lembrando que essas reuniões da Comissão do Patrimônio Cultural do Mercosul ocorrem semestralmente, sempre no país que tem a presidência pro-têmpore do bloco. Renata. Carandino, obrigada pelas informações.